Olá, estamos hoje no apartamento decorado do Borghese Boulevard e queremos compartilhar com vocês três dicas de como integrar e ampliar os ambientes. Vem com a gente! A primeira dica é para integrar espaços, o que torna o espaço mais amplo e melhora a convivência da família. Aqui no Borghese, nós podemos notar essa estratégia nesse lugar, onde tinha uma parede que separava a cozinha da sala e ela foi removida, tornando o ambiente mais amplo. Outra solução que usamos aqui no Borghese é o painel de madeira, que nesse caso é ripado. São várias faixas de madeira colocadas verticalmente, o que dá a sensação de leveza. Outra alternativa para integrar espaços é optar por móveis planejados, como por exemplo no Borghese, utilizamos o banco no lugar de cadeiras, que por ele não ter encosto, ele otimiza e ocupa menos espaço. Para ampliar espaços, além da integração de ambientes, vamos para a segunda dica, que é a pintura. E como isso pode ser visto no nosso decorado? Em dois pontos, o piso e a pintura. O piso foi utilizado o mesmo em todo apartamento, o que dá uma sensação de amplitude e continuidade. E na pintura foram utilizadas cores neutras, branco, cinza, bege, que são cores que suavizam o ambiente e permitem ousar na decoração. Nossa terceira e última dica é a decoração, item que vai te ajudar a ampliar ainda mais os ambientes. O espelho sempre é um ótimo aliado. Ele foi usado nas paredes do quarto da sala como item de decoração, deixando o ambiente ainda maior. Os armários dos quartos trazem muito do que já foi dito anteriormente. Eles são cinza, que é uma cor neutra e traz maior suavidade no ambiente. Além disso, a porta de correr traz menor volume, diferente das portas de dobradiço. Outros itens que ocupam menos espaço são as prateleiras vazadas e as luminárias enxutas, que também são tendência de decoração. Espero que as dicas tenham sido úteis para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e venha conhecer nosso decorado e ver as dicas de perto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL